Fala Alfredão, fala Jéssica, mais uma aula maravilhosa sobre ecologia. Hoje vamos trabalhar sucessão ecológica. Preciso muito que você tenha atenção porque isso aqui é uma gota serena, beleza? Vamos juntos trabalhar? Roda essa vinheta. É isso aí galera, vamos trabalhar hoje firme a sucessão ecológica. Primeiro, o que é uma sucessão? É um sucesso que está na ra... Não, fala isso não. Sucessão são as mudanças, sucessão presidencial, sucessão governamental, não é assim? O sucessor vai mudando as mudanças que vão ocorrer. Nesse caso, a gente vai falar das mudanças que ocorrem no ambiente. Então, é a sequência de eventos característicos da ocupação. E aí o homem começou a observar que essas mudanças, elas podem obedecer um padrão. Por exemplo, é muito comum em questões de impactos ambientais o sistema se recuperar de novo. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Como essas mudanças ocorrem? Ou, por exemplo, imagine que uma ilha vulcânica surgiu no oceano. Como é que isso desenvolve para surgir a vida ou para o desenvolvimento da vida? É justamente o que a aula de hoje vai trabalhar. Beleza? Então, a gente pode ter o que a gente chama de sucessão primária, sucessão secundária, e cada uma delas que tem algumas características. Como assim, Bilbil? Quando a gente fala de uma sucessão primária, é quando um determinado ambiente está sendo ocupado pela primeira vez. Eu gosto muito desse exemplo da ilha vulcânica. Imagina, por exemplo, que uma ilha vulcânica acabou de surgir. Tem alguém ali? Me fale, tem alguém ali? Ninguém. É um ambiente totalmente inóspito, novo, acabou de surgir. Beleza? O processo de colonização, o processo de desenvolvimento da vida ali é absurdamente mais lento. Está entendendo a parada? Até chegar alguém lá para se arriscar e desenvolver, demora para caramba. Tu está entendendo a parada? Até porque, quem é que vai para lá? Tu vai? Tu vai? Tu vai chegar lá e não? O meu sonho é morar sozinho na ilha deserta. Até pode ser o seu sonho, mas para manutenção da população e desenvolvimento da vida, não vai dar em nada. Está entendendo a parada? Então, o processo de desenvolvimento até conquistar e chegar num ambiente complexo como a gente conhece, demora. Beleza? Agora, se o ambiente já era ocupado, sofreu um impacto, uma catástrofe que seja, e ele se recupera, aí a gente tem uma sucessão secundária. A gente só fala de sucessão primária se for a primeira vez que aquele ambiente for ocupado. Qualquer outro ambiente que já era ocupado, sofreu um impacto, que se, vamos supor, o cara fez um desmatamento e deixou lá, desmatou e deixou. Vai ser recuperado o ambiente? Vai. Vai ser mais rápido do que a primária, mas não estou dizendo que vai ser assim, ah, desmatou, beleza, deixa lá que volta. Vai voltar? Vai, mas vai demorar. Deu para entender a parada? Tranquilo. Mas é mais rápido do que a primária. Por quê? Porque eu não começo do zero. Entende que aqui eu estou começando do zero? Não tem ninguém e eu vou ocupar. E é isso que a gente vai falar já já nessas etapas aqui. Agora, aqui não, eu já não começo mais do zero, beleza? Então é um processo um pouco mais rápido. Outro, imagina, por exemplo, uma ilha que estava lá e veio um tsunami e lambeu muita coisa. Destruiu, destruiu. Morreram muitas vidas? Morreram. Seres vivos lá? Morreram. Mas acabou com tudo? Não. Se não acabou com tudo, quando recomeçar, recomeça do zero? Não. É isso que eu quero que você entenda. Bilbil, existe alguma exceção? Existe. O vulcão. A exceção é justamente a erupção vulcânica. Quando o vulcão está lá, o ambiente, o vulcão entrou em erupção, a lava veio. O que é que sobra depois do vulcão? A lava passou? Nada. Tu está entendendo? Então, naquele local onde o vulcão passou, destruiu tudo. Vai ter que começar o quê? Tudo do zero de novo. Então, caso seja uma erupção vulcânica, a atividade vulcânica ocorreu num ambiente que já era ocupado, como ele vai começar do zero de novo, a gente vai entender o que é começar do zero, sucessão primária de novo. Beleza? Mas, para a gente entender os processos de sucessão, é óbvio que eu tenho que entender o que é que vai atrair alguém para ir para um lugar, uma sonífera ilha deserta. O que é que move alguém a ir para um lugar desse? Pensa, por exemplo, no Brasil, quando era colônia, foi descoberto. O que é que moveu os portugueses de sair de lá da Europa e vir para cá? Primeira curiosidade, não é não? O interesse em alguma coisa que fosse de valor e a ousadia da galera lá nas caravelas, porque não sei se você conhece, mas a caravela é um bicho desse tamanho aqui. Um bicho não, mas eu estou falando do barco. Um bicho pequenininho, um barco pequeno, cheio de gente ali dentro, louco, dentro do oceano. Vamos embora. Para onde? Não sei. Vai? Só vai, filho. Tu está entendendo que o cara tem que ser louco para vir? Beleza, acharam, voltaram e disseram, a gente achou a parada, quem vai? Tu ia concordar com isso? Será que ele achou mesmo? Cadê a foto? Traga a foto que eu vi, para eu ver. Traga. Não, eu trouxe um pedaço de folha e se não foi dali da esquina. E tu está entendendo que tinha que ser só louco para concordar com ele, para vir também? Nem mesmo, nunca tinha pensado um negócio desse. Então, embora que já tivesse um sistema complexo que seja, mas eu estou dizendo a ousadia de uma população que estava no local, estava e veio. Quem foi que vieram? Quem foi que vieram? Quem foi que veio primeiro? A família real já viu? Não, opa, foi você. Vamos. Já se mudaram para cá? Lógico que não. Quem foi que veio? Bandido, ladrão, que ninguém queria lá. E nem os caras. Quer ficar livre? Bora, vai para lá. Será que se explica um pouquinho? Não vamos entrar nesse assunto. Deu para entender? Então tem que ser ousado para vir. Tem que ter alguma coisa atrativa. O que foi atrativo? Pô, tu quer tua liberdade? Vai para lá. Aqui tu não fica, mas lá tu fica solto. Cara, eu vou. Para estar preso aqui é melhor estar lá. Deu para entender a parada? Tranquilo, tem que ter um atrativo. E é justamente isso que eu quero analisar com você esse processo. Existe o seguinte, analisando para o sistema vivo, o ambiente tem que trazer alguma coisa atrativa. A primeira galera que chega, quando chega nessa ilha, vamos visualizar a ideia da ilha aí. Quando chega na ilha, a ilha não tem nada, meu amigo. Não tem Wi-Fi, não tem nada. Quem vai sobreviver ali? Só quem se adapta a essas condições totalmente inóspita. Então a gente tem no início um ambiente nu, onde as condições são totalmente desfavoráveis. Mas a primeira galera que chega, chamada de comunidade pioneira ou excese, são quem? Líquens, bactérias, gramíneas, alguns insetos. É uma galera que tolera significativamente variações. O sol está lá, rasgando. Outra, de repente vem a onda lá, bate, bate, bate. Depois a temperatura cai, aumenta, falta água. Esses caras toleram essas variações. Então, essa comunidade excese ou pioneira, elas estão desbravadoras. Mas à medida que o tempo vai passando, óbvio, isso não é assim. Ah, no outro dia. Não, alguns anos, alguns milhões de anos talvez. Essas populações vão alterando as condições do ambiente. O ambiente que era mais rochoso, devido ao intemperismo, a onda batendo lá. Bem, bem, o sol, tchá, ela esquenta, dilata, depois esfria, contrai, dilata, contrai, vai quebrando, vai rolando aquilo ali e o solo, que era rochoso, começa a se tornar arenoso. Aí uma árvore que passou assim, ó. Fez o cocôzinho ali, tem uma semente, caiu, pô. Eita, desenvolve uma gramínea, o ambiente começa a ficar mais favorável para os certos animais, insetos e tal, vai chegando aqui. Entende que eles estão desenvolvendo, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que tem que chegar algum produtor. Tem que chegar, tem que chegar produtor. Líquen é a associação entre alga e fungo. Opa, alga é produtor. Se eu pego uma gramínea dessa aqui, a gramínea é um produtor. Só que não tem quem coma. Então a atividade fotossintética aumenta demais, porque só tem produtor ali, basicamente. Esse produtor vai aumentando, aumentando, sua população crescendo, crescendo. E é justamente isso aqui, ó. A PPB. O que é a PPB? É a produtividade primária bruta. O que é a produtividade primária bruta? É tudo que o sistema consegue produzir. E quem produz são os produtores. E essa produção ocorre por meio da fotossíntese. Então essa galera está produzindo, produzindo, enriquecendo de matéria ali. Tomem matéria, tomem matéria. Só que está sobrando, tem pouca gente consumindo. É basicamente para ele, o que sobra ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Isso faz com que a população possa cada vez mais o quê? Aumentar. Lembra da dinâmica de população, onde a gente viu o gráfico em exponencial? Essa população vai aumentando. Só que as condições do ambiente começam a mudar. No que começa a mudar, começa a ser atrativo. A galera começa a olhar assim, rapaz, não é ruim não ir para aquela ilha não. Será? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Vamos só olhar. Vamos. Aí vai. Começa a chegar uma galera que quer arriscar. Essa galera aqui, a pioneira, ela chega e bora, eu vou. Porque aí eu vou, por exemplo, sou doido para construir uma casa do zero. Comprar um sítio, uma área grande e fazer uma casa do zero. Eu sou doido para fazer isso. Meu filho. Primeira pergunta dele, tem Wi-Fi? Não tem. Não tem nem casa quanto mais Wi-Fi. Mas eu sou aqui, bora, eu vou. Minha esposa já fala, calma aí, segura aí. Segura aí. Mas eu sei que ela vai topar se eu comprar o terreno. Eu sei que ela vai topar. Mas, entendo que eu sou ousado da parada, o excesse, eu vou querer desenvolver a parada. Eu vou lá, arrisco, bota tudo no meu ombro, vamos embora, vamos trabalhar. É essa galera aqui. À medida que eu vou construindo essa casa, que eu vou desenvolvendo a parada, eu tenho certeza que minha esposa vai fazer assim. Está ficando legal. E já vai se interessar mais. Meu filho, botou Wi-Fi? Tu está entendendo a parada? Foi ou não? Então, essa comunidade agora serial, ela já é atrativa, porque tem alguma coisa que chama a atenção dela. A produtividade primária aumentou demais. A produtividade primária bruta aumentou demais. Tem muito recurso. Isso se torna atrativo. E aí, o que é que acontece? Começa a chegar os consumidores. Quem chega? Animais maiores, alguns répteis chegam lá, algumas aves começam a chegar, eu começo a aumentar a complexidade do sistema. Uma vez que eu começo a trazer mais indivíduos, eu posso aumentar a competição, eu aumento a biodiversidade. Tu está entendendo a parada? Só que olha o detalhe. Tem uma galera que chega, olha e fala assim, pô, dá para mim não, vamos embora. Tem uma galera que chega e fala, pô, vamos arriscar. Aí começa, sofre para caramba, caramba, meu Deus do céu, eu não aguento. Ah, morre e fica, e o outro vai, e sai, e chega o outro. Entende que nessa fase aqui é muito a instabilidade, é muito instável, a rotação de indivíduos aqui é muito grande, porque tem gente que chega e fica, tem gente que chega, vai embora, tem gente que chega, fica e morre. Entende que tem uma variabilidade muito grande aqui? Então, por isso que a gente diz que aqui tem uma alta biodiversidade. Cuidado com o seguinte, eu vou falar da comunidade Clímax, que é quem representa a maior biodiversidade, porque aqui é quem permanece. Eu vou falar disso já, já. Mas entende que se eu contar, a galera que chegou, olhou e foi embora, chegou, ficou, morreu, vai ter muito mais indivíduos que passaram por aqui? Entende essa ideia? Show! Mas isso é só uma análise que a gente está fazendo. À medida que isso aqui vai aumentando a complexidade, entende que o sistema vai se incorpando, eu vou desenvolvendo cada vez mais, eu vou enriquecendo mais esse ambiente, trazendo cada vez mais produtores que aumentam a fotossíntese e garantindo a sustentabilidade de quem? Do consumidor. Então, entenda que quanto mais eu produzir, eu estou preparando o ambiente para um sistema cada vez mais complexo, perfeito? Até que chega a comunidade Clímax. É onde eu tenho lá a galera que de fato chegou para ficar e falou assim, cara, é aqui o meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Foi ou não? É quando a família real chega aqui, é quando a minha esposa chega e diz, é aqui que a gente vai ficar. E é quando o meu filho diz, tem Wi-Fi? Aí eu digo, tá aí, deu para entender a parada? Então, aqui eu vou ter o sistema mais complexo, a maior biodiversidade permanente, eu vou ter uma maior competição, uma maior quantidade de nichos ecológicos, consequentemente, maior sobreposição, maior competição entre eles. Então, chegam parasitas, predadores e assim vai. Eu aumento a complexidade do sistema, só que a minha PPB meio que estabiliza. Se ela estabilizou e eu estou aumentando a quantidade de consumidores, essa conta aqui vai se aproximando cada vez mais de zero. Então, olha a análise que eu quero que você enxergue aqui comigo. Enquanto a PPL for maior que zero, PPL é esse resultado aqui, quer dizer que minha produção está maior do que o meu consumo, eu permito o crescimento e a chegada de mais indivíduos. Para para pensar, enquanto eu tenho muito produto ali para oferecer, a galera pode vir, pode vir e eu estou contabilizando. Está chegando, vai, segura, vai acabar. Você está entendendo a parada? Enquanto ela for maior, eu permito o crescimento. Quando ela chega aproximadamente zero ou zero, eu entrei na minha estabilidade. Então, quer dizer que a comunidade Clímax representa quando a minha PPL é praticamente o que zero, igual a zero ou aproximadamente igual a zero, um pouquinho maior que zero na verdade. Beleza? Para manutenção do sistema. Beleza? Mas e se essa galera chegou e não obedeceu? Estou fazendo check-litar, entra, vai lá, vai. Daqui a pouco eu... Tem muita gente. Segura, segura. Menino! Vai consumir mais. Se consome mais, se eu tenho uma taxa de consumo maior, começa a faltar. Se falta um declínio, um desequilíbrio no ambiente. E o bio, como é que isso pode acontecer? Imagina que eu tenho uma comunidade Clímax. Está lá. Um exemplo. Chega um outro indivíduo, um predador de topo de cadeia que não tem ninguém para acabar com ele. Ele come muitos indivíduos ali, aumenta a população, dá um desequilíbrio ali, pode comprometer a produção. Quer ver outro? O desmatamento. O desmatamento. Eu estou tirando quem? O produtor. O cara que está produzindo o necessário para a manutenção do sistema. Se eu estou tirando ele, acabando com isso aqui, como é que a galera vai comer? Começa o quê? Morrer a galera. Porque falta de alimento. Deu pra entender a parada? Tranquilo isso? Então, quando a gente fala de uma sucessão primária, eu conto essa história aqui, até aqui. Se eu chegar no Clímax, o que quer dizer o Clímax? É quando a minha população está estável e ela não sofre variações significativas. Lembra que eu falei que aqui sofrem variações significativas? Lembra disso? Então, aqui não sofre mais essa variação significativa. Beleza? Está muito estável ali. Agora, o que é que faz isso aqui variar? A ação antrópica, o homem desmatando queimadas, por exemplo. Ou uma catástrofe, imagina um tsunami, lambeu isso aqui. Nessas duas situações, quando há um impacto significativo aqui e isso gera uma consequência significativa na manutenção das espécies, aí eu vou recuperar esse ambiente ao longo do tempo. Sucessão secundária. Deu pra entender a ideia? Então, a sucessão secundária só ocorre quando uma comunidade de Clímax sofre um impacto. Biu, Biu? E como é que a gente classifica essas populações? A gente classifica ela em dois tipos. População R e população K. Quem é a população R? São o conjunto de seres que toleram variações significativas do meio. Por exemplo, esses dois carinhas aqui. Eles toleram essas variações. Beleza? Óbvio que esse aqui é muito mais resistente do que esse. Por quê? Esse aqui tem uma exposição ao sol muito maior. Já esse cara até tolera uma exposição ao sol, mas ele precisa de um ambiente mais úmido. Deu pra entender a parada? Mas ele ainda tolera aí algumas variações. Então, a população R são os seres capazes de tolerar variações significativas do meio. Já a população K é o quê? É o cara que só quer sombra e água fresca, meu amigo. É o carinha que só chega assim, tá tudo pronto, tá? Agora eu vou. Pensa um leão. O leão vai chegar assim, vamos construir uma savana? Não vai, meu amigo. Ele só chega, tá tudo pronto, eu vou. Deu pra entender? Meu filho já tem Wi-Fi, eu vou. Deu pra entender a parada? Eu seria o quê? A população R. Minha esposa seria o quê? É um R. E, meu filho, K total. K total. Deu pra entender a parada? Tranquilo isso. Galera, esse assunto é maravilhoso. Agora, cabe a você. Pega o material, trabalhe essas questões e eu tenho certeza que a gente vai decolar e desenvolver ao máximo a sua biologia. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula. Por hoje, é um K, é um B, é um O. Caboce, caboce, dá o print aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.